Em Pato Branco, na UTF-PR, a Biblioteca Citiro Voltolina está com as portas fechadas. Os técnicos administrativos que trabalham aqui aderiram à greve da categoria iniciada no dia 11 de março. De acordo com o sindicato da categoria, além da reposição salarial, valorização da carreira está também entre as reivindicações. A gente está lutando pela recomposição salarial, que a gente não tem nenhum tipo de reajuste desde 2017, e pelo plano de cargos e carreira, a reestruturação desse plano, que prevê que sejam melhoradas as condições de carreira dos técnicos administrativos, isso a nível nacional, em função de que a gente está tendo uma baixa muito grande na quantidade, cerca de 70%, 75% dos técnicos administrativos em educação estão saindo em função da baixa atividade que está tendo para fazer concurso, enfim, entrar nessa área de trabalho. A partir dessa semana, quem entra em movimento de greve são os professores, faz parte de um movimento nacional. Aqui, ainda não há como avaliar a adesão. Segundo os representantes do movimento com os quais eu conversei, é muito cedo para ter essa avaliação, o que deve ocorrer a partir desta terça-feira. Em função dessa baixa adesão, a direção da escola emitiu um comunicado aos estudantes, dizendo que ainda é cedo para suspender o calendário escolar. Os professores da ativa cobram reposição que também beneficia quem é inativo. O governo propôs reajustes, por exemplo, de benefícios, só que os benefícios não atingem servidores inativos, que ainda dependem de reajuste dos servidores de maneira geral, para poderem terem seus aumentos. Então, o pessoal que é inativo, se houver reajuste zero, esse pessoal acaba não tendo recomposição. Então, esse é o grande impasse no momento, principalmente para o reajuste desse ano, que o governo prometeu reajuste zero. A categoria quer reposição salarial e pode ser parcelada. O sindicato está pedindo uma reajuste de 21% dividido em três parcelas. Uma em 2024, outra em 2025 e outra em 2026. De acordo com o professor Sérgio Paes de Barros, do Sindicato dos Professores, o movimento de greve cobra reposição salarial ainda do governo Temer. Esse governo, ele propôs uma reposição porque o aumento é acima da inflação. A reposição é recompor o salário que foi comido pela inflação. 9% no passado, 4,5% no que vem, 4,5% no outro, o que já dá um pouco acima da inflação do período desse governo. Então, por que entrar em greve? Porque nós temos aí sete anos sem reposição. Então, não adianta o governo só repor o que é referido ao período atual. Mas a carreira docente, não só o docente, os TEAs, toda a parte da educação, precisa da recomposição que vem dos governos anteriores. E aí